Olá glamourosas, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem e com saúde E vamos dar início ao sorteio aqui no canal, tá? O sorteio tão esperado por todas vocês Eu também, no lugar de vocês, também morreria, porque eu demorei, confesso que eu demorei um pouco Porque eu comprei algumas coisas no mês, comprei outras coisas num outro mês Então, algumas coisas eu comprei de uma vez só, mas eu quis comprar as coisas, tipo, assim, que eu uso no meu dia a dia Pra vocês também terem um pouquinho das coisas que eu uso aí, tá? Tudo coisas baratinhas, tá? Espero que todos vocês gostem E esse sorteio é de mil inscritos do canal Vocês vão falar, nossa, mas como ela demorou a fazer o sorteio Mas por que? Eu sei que muitas, muitas me perguntaram se eu não ia fazer Quando que eu ia jogar no YouTube, dar início ao sorteio Eu demorei porque aconteceram... aconteceram, não, aconteceu uma coisa chata Que eu ia até dar início, mas aconteceu e aí eu fiquei meio balanciada Que vocês sabem, que foi o falecimento do meu cachorrinho Mas... Mas esse vídeo... tem um vídeo de... outro vídeo de comprinhas Só que eu não vou estar postando, não vou estar editando amanhã Hoje é dia 2 de julho Eu vou estar editando já esse vídeo aqui do sorteio amanhã, dia 3 de julho Porque... Eu ia dar... eu ia colocar o outro vídeo Porque o outro vídeo eu falo um pouco do meu cachorro também Então vocês vão ver aí Então o vídeo de comprinhas eu vou estar soltando na segunda-feira Porque o outro vídeo eu falo do meu cachorro Então vocês devem... vão ficar pensando assim Ué, mas ela soltou um vídeo antes Depois ela foi do cachorro Pra vocês não ficarem meio confusas Mas eu tenho mais um vídeo de comprinhas gravado já Que eu falo do meu cachorrinho que faleceu E... E aí eu resolvi já lançar esse aqui do sorteio já no canal Pra vocês... pra vocês não ficarem também muito ansiosas E... mais uma vez agradeço a todas E a todos que me deram muita força e palavras carinhosas Pelo que aconteceu, tá? Mais pra frente, no outro vídeo vocês vão ver Eu possa ser que eu venha fazer um vídeo Falando do que aconteceu Mas agora no momento eu não tô ainda preparada pra falar disso Então vamos lá Vamos ao que interessa, né? Então eu comprei algumas coisas Vou fazer dois sorteios Primeiro e segundo lugar E as regras são Tá inscrita no meu canal, tá? É... Favoritar o vídeo Clicar em gostei É... Seguir... me seguir lá no blog Tá? Blog estilosa e glamourosa Me seguir lá É... E me seguir no Instagram Eu acho que não é muita coisa não Viu? Tem muitas meninas que põem muitas coisas nos vídeos Nos sorteios Muita, muita, muita coisa Então eu acho que isso é pouco Mas eu vou fazer só assim, tá? Se inscrever aqui Me seguir no blog E me seguir no Instagram Só isso E no blog É... Só me seguir no blog E aqui Vocês vão curtir e favoritar o vídeo Que é esse aqui, tá? Que é esse aqui do... Do sorteio Esse sorteio Eu vou dar início no dia 3 de julho Que é o... Que vai ser amanhã Eu tô gravando... Eu ia falar hoje Mas eu tô gravando esse vídeo dia 2 de julho E o sorteio vai começar no dia 3 de julho Então vai do dia 3 do 7 a 3 de agosto, tá? Pra vocês não ficarem meio assim Ué, mas ela não falou Quanto tempo e tal Não sei o que Então é isso Do dia 3 do 7 a 3 de agosto Então o sorteio vai ser... O último dia vai ser dia 3 de agosto Então é o sorteio É o resultado Vai ser dia 3 de agosto, tá? Dia 3 ou dia 4? Mas eu acho que provavelmente Eu vou fazer dia 3 de agosto O resultado do sorteio, tá? Não vai ser dia 4 não Pode esquecer o que eu falei ainda agora Então tá Aí as regras são essas, tá? É... Favoritar Curtir esse vídeo Ser inscrita no meu canal E embaixo aqui Colocar o nome completo de vocês E o e-mail, tá? Pra ganhadora Pra que a ganhadora que for sorteada Pra glamourosa que for sorteada Eu entrar em contato Pra pessoa depois me mandar o endereço E eu mandar os mimos, tá? Vamos supor que sejam os mimos Que eu tô dando pra vocês, tá? E eu sempre vou querer tá fazendo isso A cada 6 meses eu fazer um sorteio Vamos ver direitinho É um exemplo que eu tô dando E a cada mês eu, por exemplo Eu fazia um vídeo de comprinhas E eu mandar um mimo meu Por exemplo Ah, eu comprei 3 batons, 5 esmaltes Aí no final do vídeo Eu venho e falo que eu vou mandar O esmalte E o batom Pra uma glamourosa Ou duas glamourosas Mais ou menos isso, tá? É um É mais ou menos um Um exemplo que eu tô dando Pra vocês também Ter uma retribuição minha, tá? Que você já vem aqui Se inscreve Já clica em gostei Já deixa comentários Então é tipo uma retribuição Que eu vou fazer com vocês Então Isso é mais um Um É mais um Como eu posso falar? Mais um Uma forma de carinho Que eu quero fazer pra vocês, tá? Por exemplo Vocês já entenderam, né? Um vídeo Por exemplo Eu vou fazer um vídeo de comprinhas E aí eu No final do vídeo Eu mando Eu falo lá Vou mandar Um Eu vou sortir Eu vou mandar Um Hoje eu vou Mandar um batom E um esmalte Um blush Pra primeira que se inscrever Ou pra isso É mais pra frente Eu vou explicando pra vocês Então vamos ao que interessa Que eu tô enrolando muito Vixe Então tá É assim Então é isso Vocês já entenderam, né? No final do vídeo Eu falo de novo pra vocês Então vamos lá Ó Esse aqui É a sacolinha Da primeira ganhadora Você vai falar Nossa, quanta coisa, né? Só que eu não vou mostrar tudo, tá? Eu vou mostrar só algumas coisas, tá? E esse aqui É da segunda ganhadora Eu coloquei em sacola separada Porque não vai nessa sacola Eu só coloquei só pra Tá Separando as coisas Mas tem bastante coisa legal Bastante coisa que eu uso muito Que vocês gostariam de ter Que não tem Na cidade de muitas Vocês não tem E Eu vou colocar na caixinha Tudo muito bem embaladinho Tudo muito bonitinho Então eu vou mostrar algumas coisas assim por cima, ó A primeira ganhadora A primeira glamourosa Amorosa vai ganhar Três pincéis Tá? Da Macrylan Tá? Um é de esfumar Outro é de chanfrado Esfumar Pincel duplo Outro é de batom Então três pincéis Vai ter adesivo de unha Vai ter cuvex Vai ter muitos batons Vai ter aplicador de sombra Muito bom esse aplicador da Macrylan Eu adoro esses aplicadores Vai ter batom Vai ter esmalte da Anitta Primeira ganhadora, tá? Vai ter Vamos ver Vai ter batons da marca Cigana Que eu tenho Que vocês ficam loucas quando eu mostro Vai ter batons da marca Cigana Vai ter muitos esmaltes Esmalte vai ter de muitas marcas Ó, Nath, Realce Impala, Anitta Vai ter cílios postiço Mais esmaltes Mais esmaltes, ó Tá? Muitos esmaltes Vai ter um glitter da marca Cigana, ó Chegou Um glitter da marca Cigana Vai ter a paletinha da Fenza Trio Vai ter um batom Max Love Mate Boca Líquido Mate Vai ter Os batons Queen Ó, batons Cigana Mais batons Cigana Vai ter Dois batons da marca Venas Vai ter Deixa eu ver Cola para cílios Vai ter Vai ter Base para tratamento de unha Mais Um quintetinho da Fenza Ui Esmalte da Vult Esmalte Batom da Princesa Batom da Barbie É da Barbie Ó, aí vai ter Mais esmaltes Vai ter mais um batom Mate da Max Love O Rosa Chique Essa é para a primeira ganhadora Clamorosas Ó, batons Queen Que vocês ficam loucas Quando eu fiz Vocês ficaram loucas Vai ter resenha no canal Mais um batom Queen Mais esmaltes Ó Mais esmaltes Ó Tá Aí vai ter Mais um tratamento de unha Mais outro batom Da Moranguinha e Barbie É tudo rápido Aí vai ter uma Uma paleta da Ruby Rose De 12 cores E Uma paleta da Jasmine Com dois blush E vem Deixa eu ver aqui Vinte sombras foscas Vinte sombras foscas E dois blushes Ó Então essa aqui é para a primeira Glamurosa que ganhar Tá Aí a segunda colocada Não vai ficar muito diferente não Tá Vai ficar mais ou menos igual Ó Aí essa sacola aqui Ai, deixa eu ver Quanto tempo tem Quando guarda essa coisa Espera aí Para não misturar as coisas aqui Espera aí Ai meu Deus Demora Calma Glamurosa Não briguem comigo Eu estou guardando aqui Senão vai misturar Os Os Mimos de vocês A segunda ganhadora Eu coloquei Dois pincéis Tá Eu coloquei também Um cuvex Eu coloquei Um Cílios postiços Da Macrylan É muito bom Esse cílios postiços Da Macrylan Eu coloquei também Aplicadores Da Macrylan De sombra Eu coloquei também Adesivo de unhas Eu coloquei Esmaltes Da Anitta Ó Essas cores Tá Coloquei De tratamento Para unha Deixa eu Chegar a câmera Para vocês De tratamento Para unha Coloquei Um blush Da Max Love Coloquei Um Batom da PW Coloquei Muitos esmaltes Tem muitos esmaltes Tudo quanto é marca Ó Impala Ludurana Vult Tá Ó Vai ter também De glitter Vai ter Da Queen Da marca Queen Vai ter Da Cigana Também Vai ter A segunda A glamourosa Vai ganhar Também da Cigana Vai ter Uma asa de borboleta Da Cigana Também Mais batons Ó Da Cigana Esmaltes Da Impala Da Realce Bastante coisa legal Glamourosas Vai ter Da Cigana Outro Vai ter Um tratamento Base Vitaminada Ó Da Impala É muito bom Vai ter Uma sombrinha Um quintetinho Da Fenza Lindo, lindo, lindo Vai ter também Batons Da Moranguinho Da Barbie Vai ter Esmaltes Da Nath Mais esmaltes Da Nath Cola Para cílios Também Igual Da Macrylan Um batom Da Venas Mais um Esmalte Da Impala Um glitter E vai ter também Um batom Laço Laço De fita Da Dylos Tá O laço De fita Da Dylos E Pra terminar Vai ter Essa paletinha Da Fenza E uma Da Jasmine Essa é 3D E essa Aqui É 3D Também Ó Tá Então Essas são as coisas Que eu vou estar sorteando Tá Espero que vocês Tenham gostado E Clique em gostei Nesse vídeo Favorita Favoritem o vídeo Clique em gostei Deixo o nome completo Aqui embaixo E deixo o e-mail E falando Estou participando Estou participando Tá Porque no dia 3 de agosto Eu vou verificar direitinho Se vocês estão inscritas Se vocês estão me seguindo no blog E se vocês estão me seguindo no Instagram Tá bom Eu vou ver tudo direitinho Então espero que vocês tenham gostado Com a amorosa dos bimos Que eu vou estar Esse é um sorteio De mil inscritos Do canal Tá É um sorteio de mil inscritos Vai ter outros sorteios Que eu vou estar fazendo Depois desse Porque Eu tinha prometido Fazer um sorteio Lá atrás E não E não fiz Mas eu vou estar fazendo Um sorteio Eu vou ver se A cada 3 meses Eu faço sorteio Que nem eu falei No começo do vídeo E também Eu quero ver se A cada mês Eu mando alguma coisa Para alguma glamourosa Tá Isso aí eu vou estar Vindo direitinho Eu vou estar conversando Com meu marido Para a gente estar Avaliando Se vai estar Tendo Tá dando essa opção Se vai estar Podendo fazer Isso aí Porque Vocês sabem também Que frete Não é Correio Não é muito Barato Né E E aí eu quero ver Se vai estar Dando para me fazer Mas eu quero muito Fazer essa Segunda opção Essa primeira opção Que eu falei De estar sempre Mandando alguma coisa Para vocês Da minhas comprinhas Tá Da minhas comprinhas Aí a primeira Que se inscrever No canal Leva Tá bom Mas isso aí Eu vou estar fazendo Daqui Vamos supor Daqui uns Três meses Eu vou estar fazendo Isso daqui Dois meses Vamos supor Então é isso Glamourosa Espero que vocês Tenham gostado Dos brindes Que eu vou estar Sorteando Para vocês Vai ser primeiro E segundo lugar Vai ser duas glamourosas Tá Espero que vocês gostem E Põe aqui embaixo Estou participando Nome completo E e-mail Tá Espero que não tenha Esquecido de nada Porque esse é o primeiro Sorteio do canal Espero que não tenha Esquecido de nada 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 É se inscrever No canal Só Repaginando tudo Se inscrever No canal Tá inscrito no canal Clicar em gostei Desse vídeo Favoritar E colocar aqui embaixo Nome completo Estou participando Nome completo E-mail Segui eu no blog Blog estilosa E glamourosa E segui no instagram Instagram é Glamourosa 12 Tá Glamourosa 12 Tá bom Eu vou deixar tudo Anotado aqui embaixo Então é isso Glamourosas E vai ser um mês Eu vou dar mais ou menos Um mês Do dia 3 de julho Até o dia 3 de agosto Dia 3 de agosto É o resultado do sorteio Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Também dos brindes E até o próximo vídeo Tchau Beijos glamourosas Beijos Tchau